Vou aproveitar que estou pagando umas promessas e falar sobre o final de Dr. Brain, o primeiro drama da Apple TV, né, que veio antes de Patinco e que eu ainda não falei sobre o final. Olá, Dr. Brainzeiros de plantão! Não, eu não abandonei o drama, eu assisti, mas por conta do fim do ano e da correria eu não vim aqui falar do final. Me arrependo, me arrependo, mas bora ter essa conversa, deixa seu like no vídeo e também se inscreve no canal porque eu estou sempre aqui falando de vários dramas. Inclusive esse aqui a gente tem outros vídeos já ao longo ali dos episódios da série, só não falei sobre o final, né, mas hoje eu vou te falar um pouco sobre o que aconteceu ao longo dessa primeira série da Apple TV, na primeira série coreana, perdão, da Apple TV, e acho que você que gosta de ficção científica merece dar um crédito e ir assistir, seja na Apple TV, porque ela está completa lá e dublada, o que é muito importante, ou se você não tiver assinatura da Apple TV, corre lá no Fansub, né, acho que no Drama Fansub, tá, você consegue assistir, porém, legendado. Um pouco diferente de Refletidas, eu não vou dar spoiler sobre Dr. Brain, porque eu quero muito que você vá assistir, lembrando que esse você gosta de ficção científica, porque pra mim é uma obra-prima, apesar da gente ter algumas coisas que o diretor desse drama, ele abraça o absurdo completamente, tá, e isso eu acho muito corajoso, e ao mesmo tempo deixa ali algumas questões que a gente fica, tipo, meu Deus, por que que isso está acontecendo? E o que eu já posso de antemão te afirmar é que o Yi Sun-kyung está impecável na atuação desse drama, ele que fez My Mister, fez Parasita, é um grande ator da Coreia, está em Coffee Prince também, aqui está divino e impecável, fazendo um doutor que perde, na verdade, ele perde o filho e a esposa está em coma, e ele tem que tentar ali, de alguma forma, resolver todas as questões, e também ele é um médico que está ali muito ligado à mente, né, ele estuda a mente e a memória, então ele vai se colocando, e é aí que mora o absurdo, porque ele vai se colocando essas memórias, e muito disso também vai mostrando que ele tem um espectro autista, né, e a gente vai acompanhando isso ao longo da série, e vai mostrando que mesmo ele sendo alguém que não tem compaixão pelos outros, ele vai se entregando a uma vulnerabilidade, enquanto ele vai tentando resolver o crime, se o seu filho tinha morrido ou não morrido. Então, é uma história muito interessante, completamente, assim, cheia de camadas, foi o que eu te falei, com um abraço absurdo, a gente tem uma contemplação visual muito bonita, tem ali momentos que parece até David Lynch, falei, acho que em uma das nossas conversas anteriores ali, que é um diretor que faz muito, fala muito sobre sonhos, então a gente tem por estar falando de mente humana e memória, e roteirista, diretor, impecável, eu gostei muito, não é um drama, tá, que vai entrar no meu top 5, acho que tem pontos ali que eu melhoraria, mas é um drama coreano que com certeza me fascinou, então pra quem gosta, vou repetir, de ficção científica, se joga, porque é uma série incrível, incrível, e tem muitos pontos positivos aí, é, pra você acompanhar e ficar assim, ó, roendo unha, assistindo de pé, o bom que já tá completinha lá na Apple TV, você já assiste tudo numa sentada, porque os episódios não são tão longos assim, e eu acho que você vai gostar, viu, vai por mim, que você vai gostar, e fica aqui o meu beijo, até o próximo vídeo, se inscreve no canal que eu tenho vídeos novos todas as segundas e quintas, e vídeos extras como esse, que é com uma edição mais curtinha, mas que a gente conversa aqui rapidinho, e também lives dorameiras ao longo da semana, tá bom, ó, um beijo.